Boa tarde, Miguel, Marcinaria86, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, clica no joinha, clica no sininho para estar recebendo as nossas atualizações. Uma moldura de quadro e tem uma surpresa aqui ó, dá para colocar a TV por trás. Imagina o quadro, onde que eu vou guardar o quadro? Guardou o quadro, pode assistir à vontade sua TV. Muito obrigado aí por todos que já são inscritos no nosso canal, curte lá, compartilha, compartilha com os amigos lá do WhatsApp, para o nosso vídeo chegar a todos, as nossas ideias. Falou, obrigado! Tchau! Tchau!